Gente do céu, olha, o imbroxável, o macho da vez, o mito, o mito, ele hoje mostrou quem realmente ele é, ele está se borrando de medo, ele está se borrando de medo, gente, e aí sabe o que ele fez? Ele pediu para o ajudante de ordens dele correr lá onde estava a equipe de transição, pediu para o ajudante levar o Alckmin até a sala dele, chegando lá, ele estava pianinho, pianinho, só faltou beijar o pipi do Alckmin, só faltou isso, gente. Vontade não faltou. Vontade, Maria, que vontade não faltou. Ele falou, aí chegou para o Alckmin, olha, eu estou aqui chorando, chorando, eu estou aqui para colaborar, eu quero que dê tudo certo com a transição, o que o senhor precisar, eu estou aqui disponível, é só chamar, só faltou ele dizer, olha, vocês quiserem que eu sirva café, eu mesmo, eu vou lá servir o café. Gente, o cara perdeu completamente a compostura, ele nem sabe mais que ele é o presidente, o cara está totalmente bilolado, ele se destruiu sozinho, cara, ele está piorando, porque agora começou um movimento tanto de tornar ele inelegível, né, inelegível. Então, o bicho, ele, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, nós precisamos tomar cuidado, porque ele está fazendo tudo aquilo que é para as pessoas terem dó. e começar aquele movimento típico no Brasil, né, de, ah, deixa para lá, passou, né, não, 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 não passou, não, nós vamos ficar em cima para prender esse filho de uma égua, tá? Mas, vamos, eu ia falar das relações, tal, do Alckmin, da transição, mas vamos deixar isso para outro vídeo, porque a Mariângela me mandou aqui algumas coisas muito importantes dessa semana ainda, né, Então, eu tenho aqui uma série de fotos, que é para, talvez acho que em homenagem aos sociólogos, aos jornalistas, né, que falaram em golpe, alguns estão falando ainda, estão falando, te juro, te juro, hoje teve uma socióloga, a Ângela, que, da Folha de São Paulo, que não é boa, começou a falar que, é, não teve golpe, né, porque o golpe foi anunciado demais, e aí não teve o golpe, porque foi anunciado demais, gente, gente, esses, esses, esse pessoal ficou burro, eu já falei, golpe precisa de classes dominantes fora do poder, as classes dominantes estão no poder, com o Bolsonaro e com o Lula também, segundo, golpe, não é para pôr tanque na rua, pode ter golpe branco, mas precisa ter classes dominantes insatisfeitas, as classes dominantes tentaram a via eleitoral, tentando comprar voto, só que tem uma parte das classes dominantes que não concordou, ora, depois, golpe precisa organizar o golpe, mesmo que ele seja um golpe branco, tem que ter um organizador, o Bolsonaro não organiza nada, segundo, mesmo que seja um golpe branco, tem que ter apoio do exército, o exército, só para vocês terem uma ideia, gente, aqui em Campo Grande, o pessoal foi todo lá para a frente do exército, os bolsonaristas, quando eles chegaram na frente do exército, até o guarda, que é obrigado a ficar na frente da porta, sumiu para dentro, para não dar nenhuma declaração e para não se comprometer com os malucos, e eu não sei, viu, a burrice não se generalizou só do lado do gado, se generalizou também na imprensa, eu acho que é o efeito safátil, né, meu Deus, aquele era burro, hein, fez uns 5, 6 artigos no começo do governo falando em golpe militar, bom, mas vamos ao que interessa, que são o gado, o gado nos proporciona momentos sublimes, gente, sublimes, vejam esta foto aqui, de um gado autêntico, enfiando a bandeira no próprio ânus da Mariana, isso tá aqui, a Mariana quer me matar, ela fica procurando, eu não sei quem que manda coisas horrorosas desse tipo para ela, olha lá, olha lá, né, eu não sei, eu, 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 mas dá uma olhada nisso, gente, a pessoa, o gado, ele, o gado não perdoa o próprio ânus, enfiou a bandeira no rabo, agora, não, agora tem, peraí, né, tem também os vídeos, os vídeos são importantes, os vídeos são importantes, é importante você vivenciar a experiência do gado com a democracia, eu vou soltar aqui os vídeos, né, olha, se alguém passar mal, a Mariana já que é médica, ela que autorizou eu por isso daí, tem muita gente que vai, tem um gado que pulou, eu não vou passar esse, porque esse aí é, não pode, tem um gado que pulou da ponte, gritando exército, salve, e caiu com um saco no chão, esborrachou o saco do cara, depois a mulher foi lá, falar que, ah, ele que se fer, nesse saco não servia para nada mesmo, é o fim do mundo, mas veja só, olha aí, olha que coisa, isto, não, isto aí, gente, é de meter medo, porque esses são os golpistas, os golpistas, olha, e veio o golpe, hein, gente, Caralho, 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 Música 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 Está próximo aí, Dom? Vai ali, ó. O que você ama? Vai, você tem medo. Vai, você tem medo. Tá. Vai, vai. Graças a Deus! Mais quatro anos, eu tenho que ver a casa, que me aponta. Mais quatro anos, eu tenho que ver a casa, que me aponta. Mais quatro anos. Eu tenho que ver a casa. 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 Ai, meu Deus! Aaaaaaah! Olha ele aí, ó. Vem, vem. Vem aqui, inferno. Vem. Vem. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Bom dia, amiguinho. Como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinho. Como vai? Vai. Te amo, tá bom? Coisa linda. Tchau. Eu vou ver. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri